O jeito mais fácil de sacar o rolamento do virabrequim, às vezes você está fazendo o motor e o rolamento está ruim, você não consegue tirar, você vem, pega pano, graxa e taca o pau, vai socando o pano e enfiando o graxa, já está quase saindo, você vem aqui, você bate com o pino e com o martelo, olha como que sai, o pano aqui, o rolamento passa entre o pano, olha, isso aqui é o rolamento, tem negros que sofre para cortar isso aqui, isso aí inteiro, olha o dentão de pano aqui agora, olha, com graxa, olha. Tchau. 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 Tchau.